Eu demorei, demorei Ela disse, baby, olha a hora, eh Eu disse, tenha calma, canuca, que o suéguer tá quente e eu tô a ver, baby Tá quase a chover E aqui fora o clima tá estranho, baby E fica calma, baby, tô a ver Porque hoje sou you and me Não me faz assim, ah Baby, aqui fora tá frio e tô sozinha Fica calma, aqui é minha banda Nenhum trupa da banda mexe na minha dama Baby sou, hoje o clima tá bom e vai Eu te adoro, mas o combo em cima, tu me pôs a viver 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 Piora que tá acima do gosto que eu gosto Não liga o que te dizem sobre a minha pessoa Eles querem que eu te perco, que eu fique mal A sofrer, baby, sou Hoje o clima tá bom e vai Eu te adoro, mas o combo em cima do amor Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Tu me pôs a viver Me pôs a viver Tu me pôs a viver Me pôs a viver Vem As tens poder de Deus, me pôs a viver És a mulher que todo homem quer ter Como tu, juro, há escassez Não te das a cem por cento, mas assim a cento e dei Existem princesas, mas tu és a rainha Até o fim do mundo vai ser sempre minha Tuas amigas podem duvidar Mas eu vou estar aqui sempre a provar No meu trono sou sempre a gesto Tu não te troco nem por combo Tu me pôs a viver Contigo me sinto vivo E todo mundo sabe que eu sou pequena Tu me pôs a viver 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 Tu me pôs a viver